Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças, deixou um boi na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando e começa a gritar com o gado Reira boi, reira boiada, se assusta e recobra o sentido De novo fica calado Este velho de oitenta, muito pra mim representa Ouça o meu verso rimar Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na vaga do chapéu Olhe os cravados no fogo do chão Olhe a fumaça subindo pro céu Quebra-lhe um tapa ao teu chapéu Na testa, esqueça os teus oitenta e jadeiros Repare os campos, lá vem a boiada Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta te farei agora Me dá teu pala, o rei e o chapéu Com baixa e botas e um par de espora Me dá o cavalo e o apero completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Entregou tudo e morto o tombo Morreu feliz porque vou continuar As tropiadas que ele tanto amou Morreu feliz porque vou continuar As tropiadas que ele tanto amou Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Leão da cruz, vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizeste Grito a boiada em cima do lumilho Tropeiro velho, tropeiro velho Tropeiro velho hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passando em paz Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Aí arriba eu vou te encontrar meu bem